o mano mas não o meu bem e o tempo que eu tenho que ligado ele tem que fazer até difícil aqui ó já morri para que ele pega o poste do chão assim né que apesar da porra do poste aí ele pegar o poste só o site assim ó e aí eu fico como caralho